Você acha academia chato? Pega peso, correr... Eu tenho uma solução pra você. Todos nós sabemos que é importantíssimo cuidar da saúde. Então, dançar forró agarradinho é uma excelente opção pra você. Meu nome é Saulo Rangel, sou professor de dança-salão e educação física e vou te dizer uma coisa. Dançar forró melhora a postura, o condicionamento físico e cardiorrespiratório. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Clica no link aqui do vídeo que eu vou te mostrar todos os benefícios do forró pra sua saúde.